Em comemoração aos 200 anos de independência do Brasil, a Câmara dos Deputados lançou o livro A Imprensa no Processo de Independência do Brasil, Hipólito José da Costa, o Correio Brasiliense e as Cortes de Lisboa de 1821, do professor e consultor da Casa José Teodoro Mascarenhas Menck. A publicação é a sexta da série de livros lançados desde 2017 pela Casa para preservar a memória dos acontecimentos que levaram à proclamação da soberania do país. No projeto do Bicentenário, nós fizemos cada ano fazer os 200 anos de algum passo que chegasse, que levasse a 22. E nesses vários passos, tinha um fato fundamental, que foi a participação da imprensa. Especificamente, a participação do Hipólito José da Costa, que foi um doutrinador e que ensinou toda aquela geração. A geração que fez a independência, ela foi doutrinada pelo Hipólito. Falar de Hipólito José da Costa e sobre seu papel na independência do Brasil, é falar também sobre a história da imprensa no Brasil. O Hipólito José da Costa, ele é praticamente o primeiro jornalista brasileiro. Além da trajetória de Hipólito José da Costa, a obra também detalha a criação do jornal Correio Brasiliense, considerado o primeiro jornal brasileiro e porta-voz das inquietações da população naquele período histórico. Os deputados que estiveram no lançamento do livro destacaram que o tema da publicação continua atual. No momento em que vivemos essa contradição da liberdade, das liberdades, o paradoxo da liberdade, o paradoxo da tolerância, que tanto se destaca nesses tempos, como é importante reafirmar esse compromisso e a importância da imprensa na defesa das instituições democráticas e do legado do Brasil. A gente está discutindo no plenário da Câmara dos Deputados um projeto de lei das fake news, que tem tudo a ver com liberdade de imprensa, com combate à desinformação. Então, é impressionante como são temas universais, onde há sociedade humana, onde há comunicação. Os problemas vão mudando, evidentemente, de figurino, mas eles permanecem fundamentalmente os mesmos problemas que devem ser enfrentados por cada geração, por cada parlamento também, e não é diferente. Eu tenho certeza que esse livro, além de nos trazer conhecimento histórico, vai nos trazer subsídio a nós parlamentares, a nós cidadãos brasileiros, para refletir sobre esses desafios, inclusive, que nos são colocados na ordem do dia. O livro pode ser baixado gratuitamente na página da Edições Câmara na internet, no endereço livraria.câmara.leg.br.